A gente disse para onde foi o meu choro, será que ele foi o que o povo sou? Será que está no céu e o mundo eu suponho, que tem que sair e a mão virar? Eu sei que não tenho mais controle, e agora uma porta vai ser aqui. Eu quero ver, sem outra vida eu tenho alguma chance de não ver meu fome. Agora uma luz que sai da porta vem me dar um banho. Mas forever when I leave my dreams, e o sol vai surgir. Eu vejo como é que é que é o meu choro, é o meu choro, é o meu choro, é o meu choro, é o meu choro.